A empresária Leda Pomer ainda recorda do dia que sofreu um princípio de infarto. Na verdade, a gente vai protelando, achando que o nosso corpo não responde às agressões que a gente tem no dia a dia. E aí a gente vai sempre deixando para a última hora, achando que é uma coisinha que não vai dar e passar. E aí eu me submeti a um procedimento de cateterismo, que eu fiz no H-Co em São Paulo. E aí a gente detectou algumas coisinhas que precisam tomar os cuidados devidos com o tempo. Após a experiência, ela passou a se cuidar mais. Os sintomas me levaram a ir ao médico mais cedo. E eu estou muito bem. Eu acho que é muito importante que as pessoas hoje prestem atenção no que o corpo pede. Mudanças de hábitos agora fazem parte da vida da empresária. Pelo fato de você mudar um pouco seu estilo de vida. Você acaba se alimentando mal, fora dos horários normais, não escolhendo bem os alimentos, que isso é muito importante para uma saúde, principalmente a saúde do coração. E também é o sedentarismo, que você às vezes mentalmente está estressado, está cansado, você fica com preguiça de fazer uma academia, de fazer uma esteira. E o nosso corpo precisa disso, desse movimento, né? E aí, por conta disso, eu acho que a gente vai acumulando e vai esquecendo das necessidades que o nosso corpo também precisa. Mas afinal, quais as causas que desencadeiam o infarto? De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nos próximos anos, o infarto pode se tornar mais comum em mulheres do que nos homens. Isso porque o percentual de infarto em mulheres que antes era de 10%, deu um salto para 48% e pode estar relacionado com a inserção da mulher no mercado de trabalho. O infarto se tornou mais frequente nas mulheres por uma série de motivos, né? Um, você mesmo falou, a inserção da mulher no mercado, o aumento do estresse que ela passou a ter, o aumento do consumo de tabaco, as mulheres antigamente não fumaram e passaram a fumar mais. O uso de remédios como os anticonceptivos, os remédios para não engravidar, né? Que são os remédios que as mulheres usam. Esses remedinhos, esses remédios, eles aumentam a chance de você ter um coágulo sanguíneo. Então o anticoncepcional, ele junto com o cigarro, junto com o estresse, junto com o peso maior, junto com o sedentarismo, ele agrava ainda mais. O cardiologista José Roberto Gemelli afirma que os cuidados básicos com a saúde são essenciais, mas existem maus hábitos que precisam ser abandonados imediatamente. É a tríade, dieta, exercício, controle do peso. Claro que fumar faz parte do passado, né? Ou seja, algumas pessoas ainda fumam, mas isso é uma coisa muito do século passado, né? Hoje em dia as crianças já estão pressionando seus pais para que não fumem mais. Por quê? Porque o cigarro isoladamente é o maior fazedor de infarto. Então parar de fumar é ponto inicial dessa guerra.